Olá, meu nome é Laura e hoje eu vou falar sobre aprendizado de gramática em seu curso. Como a gramática é muito importante e a abordagem da Vox é diferente, eu quero responder algumas de suas dúvidas. Sim, a Vox te ensina gramática de duas formas, integrada às suas lições das unidades. À medida que você faz suas atividades, está aprendendo gramática mesmo sem perceber. E no final, te mostramos o conteúdo que você acabou de ver. Em segundo lugar, você pode revisar estruturas e ver exemplos no Grammar Guide. Antes de começar uma lição, você verá o ícone de gramática na imagem. Com base no seu último desempenho, isso aparecerá automaticamente quando você mais precisar. Uma super dica, se você quiser mais lições de gramática, agende uma aula particular com um de nossos tutores. Selecione gramática como tópico e seu tutor irá preparar uma lição dinâmica, solucionando os problemas de gramática na sua fala ou escrita. Agora, vamos à próxima pergunta. Se você for iniciante ou quiser revisar desde o básico, criamos um guia para iniciantes. Se você não for iniciante, pode encontrar seu nível à direita da tela e explorar esses tópicos revisando estruturas gramaticais, explicações detalhadas e imagens que são fáceis de entender. Alguns tópicos têm até mesmo suas próprias lições, as quais você pode fazer diretamente aqui. Nossos cursos estão sincronizados em todos os seus dispositivos para garantir que você aprenda a gramática necessária todas as vezes em que fizer uma lição de unidade. Não importa se é no smartphone ou na web. Se quiser revisar as estruturas ou fazer exercícios, acesse o Grammar Guide na web. Para ficar motivado e interessado no seu curso, é importante não voltar para as lições antigas, e sim seguir em frente com o conteúdo novo e atual. Não se preocupe, a gramática continuará sendo integrada às suas lições, com base no seu desempenho, para que você sempre receba a repetição necessária. Espero que este vídeo tenha ajudado a responder as suas dúvidas sobre aprendizado de gramática no seu curso. E para mais informações sobre as funcionalidades da Voxi, escreva para suporte.voxi.com. E para mais informações sobre aprendizado. E para mais informações sobre aprendizado de gramática no seu curso. Tchau! Tchau.